O que esperar para a TI no novo governo? Bom, eu acho que a gente deve esperar que o próximo governo ele fortaleça o que tem sido feito de bom e repagine o que ele quer. Como eu falei na minha fala aqui no evento, a maturidade democrática não exige, pelo contrário, ela não faz com que o novo governante limpe tudo o que tem sido feito e comece tudo do zero. Tudo o que tem sido avançado, independentemente do governo que o fez, ele tem sido feito discutindo com a sociedade civil organizada, ou seja, com todos os atores que estavam aqui. Isso faz com que nós tenhamos um protagonismo, todas as entidades que não têm partidos, entidade não tem partido, ou seja, nós temos um plano, o Brasil tem um plano. Esse plano não é do governo, é de todos nós. Então o que se espera do novo governo é que ele pegue esse plano já pronto, que ele chame a sociedade civil organizada, discuta e dê uma continuidade ao que nós achamos que está sendo bem feito. E repagine, mude o que nós achamos que não está sendo bem feito. Portanto, é fundamental que haja diálogo, que nós entendemos que toda inovação, todo o avanço da indústria depende da gente, porque nós somos os transversais. O que está sendo bem feito e o que está sendo mal feito? Bem, aí já passam as questões mais particulares. Mas o principal, uma prioridade, uma coisa que esteja mal feita e uma coisa que esteja bem feita? Bom, eu vou dizer o que está sendo bem feito, mas eu acho que todos os avanços como o Startup Brasil, como as escolhas que foram feitas, vou te lembrar que há 15, 20 anos atrás nós discutimos qual era o modelo, se nós devíamos ser índia como exportador de serviços ou se nós devíamos ser modelo Israel. Isso já passou, ou seja, não adianta a gente voltar a discutir se o Brasil vai ser um provedor de serviço, de mão de obra, por mais valor agregado que seja. Isso, a discussão já acabou, já foram escolhidos 12 áreas em que o Brasil quer se destacar como bom. O Brasil não tem tanta bala na agulha para dizer que é bom em tudo. Nós não somos bons em tudo, nós temos que fazer escolhas. E a arte de fazer escolha é a devida do político. E o problema é não fazer escolhas, como, infelizmente, há muito tempo atrás nós não fizemos. Portanto, eu acho que o que deve ser mantido são as escolhas que foram feitas junto com a sociedade, o que deve ser mantido são as ações que vão ao encontro dessas escolhas. E eu acho que algumas dessas podem ser melhoradas, algumas dessas podem ser revistas, mas deve ser continuado o que está sendo bem feito. Precisa de um ministério para a TICS? Ah, eu acho fundamental. Eu acho que o ministério para a TICS é fundamental, é TICS com inovação, né? M-C-T-I. Eu acho que o diferencial competitivo de cada país, de cada indústria, está em inovação. Eu acho que não cabe mais a gente tentar fazer do mesmo. Eu sou, desde os meus discursos anteriores, sempre fui a favor de que a gente fizesse escolhas e que as escolhas fossem o nosso diferencial competitivo, de que nós escolhêssemos áreas, que nós escolhêssemos mercados e que nós apostássemos nisso. Eu acho que cabe perfeitamente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação totalmente aderente ao desenvolvimento dos comércios, ao MRE e que todas as políticas públicas sejam coordenadas com as escolhas que estamos fazendo. Seria um M-C-T-I diferente do que nós temos hoje? Seria o M-C-T... Eu acho que faz uma... Não vou dizer diferente. Eu vou dizer que fez parte do amadurecimento. Como eu falei, tanto na época... Para não defender partidos, na época de Fernando Henrique, quanto na época de Lula, nós não chegamos a fazer escolhas. A sociedade civil ainda estava se organizando. É uma área nova. A inovação começou a se tocar no assunto. Portanto, eu não estou falando mal dos dois governos anteriores. Eu estou achando que foi um amadurecimento. O M-C-T-I tem amadurecido. O M-C-T-I amadureceu fazendo essas escolhas, tendo o plano TI maior. Portanto, eu acho que faz parte do amadurecimento agora o TI maior ser transversal a todo o governo. Como deveria ser e como realmente, em alguns pontos, tem sido feito.